Olá amigo do Placar Mix, eu sou o Robson Ramos e nesse vídeo vamos falar das negociações de Marinho que pode deixar o Flamengo a qualquer momento. Mas antes de mais nada, deixe o seu like e se inscreva no canal para você não perder nenhum conteúdo nosso. Agora vamos entender aí um pouquinho dessa negociação entre Marinho e o Bahia. O atacante Marinho e o Bahia estão em negociações e o Bahia apresentou uma proposta de compra de 8 milhões de reais ao Flamengo, que aceitou. Agora, o clube baiano deve iniciar as conversas com o jogador para fechar o contrato nos próximos dias. Embora já havia tido o interesse do Bahia e Marinho no início da temporada, as conversas ganharam força recentemente. Em 2022, Marinho foi contratado pelo Flamengo por 7 milhões de reais e tem contrato com o clube até o final de 2023. Embora tenha sido o rei da América em 2020, quando jogava pelo Santos, Marinho não vem sendo escalado em sua posição de origem no Flamengo e não jogou o clássico contra o Vasco no último domingo. O jovem Matheus Gonçalves tem sido preferido por Vitor Pereira na ponta direita. Em 2022, Marinho jogou em 43 partidas, marcou 6 gols e deu 6 assistências. Mas, em 2023, perdeu espaço e jogou apenas 8 partidas com uma assistência apenas. Se a negociação for concluída, será a segunda passagem de Marinho pelo futebol baiano, já que ele jogou pelo Vitória em 2016 e ajudou a evitar o rebaixamento do time. A passagem pelo Vitória fez com que Marinho ganhasse a simpatia dos torcedores rubro-negros e ele já visitou o ex-clube na Toca do Leão. No início de 2022, quando foi apresentado como jogador do Flamengo, Marinho se emocionou ao ser apresentado ao lado de seu Zé Carlos, pai e torcedor fanático do clube carioca. Ele foi contratado pelo Flamengo como substituto de Michael. É isso aí. Vamos ver agora como que vai acontecer se o Marinho vai aceitar a proposta do Bahia para ir jogar no clube baiano. Parece que sim. As negociações estão encaminhando e tudo parece que Marinho vai para o Bahia. O Flamengo já deu ok. Agora só falta o jogador aceitar a proposta do clube baiano. Deixa aí o seu like, se inscreva no canal e a gente volta sempre aqui com informações aqui no nosso plantão do futebol. Até a próxima!